Olá, sou a Anifogaça e está começando mais um podcast Anifogaça e ao meu lado eu tenho o fundador do projeto Qualidade de Vida na Comunidade, o Rafael, e ele vai contar um pouquinho sobre esse projeto, onde envolve esporte, educação, nutrição, voltado para as comunidades. Olá, bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui nesse bate-papo com você, trazer um pouco do nosso projeto social, que é o projeto Qualidade de Vida na Comunidade, um projeto que tem desenvolvido bastante coisas boas, né, aí da nossa comunidade. E fico feliz em poder vir aqui, poder participar aqui conosco aqui. É uma honra receber você aqui, Rafael. E, Rafael, quando que foi fundado o projeto? Então, o projeto Qualidade de Vida, ele foi fundado dia 10 de setembro de 2021. E você viu a necessidade na comunidade que precisava e você fundou e hoje funciona como? Você tem parceiros, né? Então, o projeto Qualidade de Vida, ele se viu, a sua criação foi através da necessidade do trabalho que a gente vem fazendo e realizando nas comunidades. Através das dificuldades que a gente vê no dia a dia, a melhoria, a qualidade de vida para as pessoas. E, Rafael, hoje esse projeto, ele atende quais comunidades? Aonde, né? Os pontos, né? Então, o nosso projeto social hoje, ele atua na Zona Leste do município de Porto Velho, né? É um projeto que hoje tem 2.232 famílias cadastradas. É um projeto que hoje nós temos parceria com 11 empresas, supermercado, dono de padaria. É um projeto que hoje temos advogado. É um projeto que a gente recebe apoio também do vereador Everaldo Fogaça, que tem contribuído no projeto, levando o desenvolvimento social em nossas comunidades. É um projeto que tem professores, tem pedreiro, tem carpinteiro. A visão do projeto é onde que todo mundo envolvido nesse projeto possa fazer uma corrente do bem, né? Os empresários locais lá na Zona Leste, eles doam para o projeto, seja através de doações de alimentação, seja através de trabalhos que eles doam, também vaga de emprego para o projeto social e a gente também trabalha com a qualificação para que as empresas, através dessas vagas de emprego, a gente está indicando. Por exemplo, um padeiro, a gente faz um curso básico lá de uma qualificação, um operador de caixa, seja um atendente ao cliente, a gente faz um curso básico ali para esse colaborador. Quando o nosso parceiro, a empresa, ela solicita aquela vaga de emprego, a gente está indicando para essas empresas. Em contrapartida, a própria família, essas pessoas cadastradas que moram na comunidade, a gente também orienta a elas para que possa estar comprando nessas empresas que também participam do projeto, porque é uma corrente do bem. O empresário, ele vai lá, ele contribui, investindo na comunidade, em contrapartida, os moradores, os voluntários do projeto também vão lá nas empresas comprar, comprar lá também, gastar o seu dinheiro lá. É uma mão dupla, né? É uma mão dupla. E, Rafael, hoje, atualmente, no projeto tem quantos... Voluntários cadastrados. É, sim. Então, 2.232 famílias, pessoas cadastradas, né? Entre essas pessoas, hoje, nós temos os empresários, que fazem parte do projeto, a gente temos professores, a gente temos carpinteiro, pedreiro, a gente temos de tudo, um pouco. E a gente, a visão do projeto Qualidade de Vida, o nosso projeto, a visão dele, é levar o desenvolvimento social e econômico nas comunidades. Atender aqueles, os vulneráveis, os que mais precisam de ajuda, né? A gente buscar... As pessoas mais carentes, né? Isso mesmo. Então, a pessoa que ela está precisando de uma ajuda, ela chega até a comunidade e fala com vocês, e aí ela vai receber ajuda. É, por exemplo, as pessoas que são cadastradas... Ou tem que ser cadastrada. É, a cada momento se cadastra um novo voluntário no projeto. A partir do momento quando você... Vou dar o exemplo. Se você queira se cadastrar no nosso projeto, a gente tem um banco de dados que você possa se cadastrar lá no projeto. A gente mesmo vai na sua casa para ver o seu dia a dia, né? Ver se realmente você precisa de ajuda, né? E lá nesse cadastro, no perfil de cadastro, lá dá para poder conseguir ver o seu perfil, né? Qual é a sua vaga de emprego, se você está desempregado, qual é o seu tipo de sangue também, para você fazer uma doação de sangue. Entre nós, quando precisar, a gente sabe com quem possa contar. Lá tem um perfil de cadastro, aonde que se encaixa lá, né? Se está precisando... Se tem filho pequeno de seis anos, que a gente possa estar nessa criança, precisar de uma vaga de creche, a gente correr até as creches da prefeitura, a gente conseguir também ter esses acessos. São muitas coisas que tem pelo projeto. Por exemplo, a questão da saúde. A questão da saúde, a gente, às vezes, tem muita... Pais, mães que, às vezes, não têm condição sequer de ter um pediatra para a criança, né? O que a gente faz? Muitas vezes, o próprio projeto, em parceria com os empresários, a gente, às vezes, procura levar aquela situação aos empresários, e os empresários, às vezes, acabam também fazendo a doação de uma consulta pediátrica, consulta de remédio, e por esses caminhos, vai se movendo, vai se acontecendo. A questão da urbanização do nosso projeto. Quando a gente fala urbanização, é a questão de uma comunidade melhor. A acessibilidade de um asfalto, né? Uma calçada, uma praça, uma iluminação, aonde que a gente tem o apoio do nosso, também, é o vereador que tem apoiado o nosso projeto social, o vereador Everaldo Fogácea. Todas as vezes que a gente procura o gabinete do vereador Everaldo Fogácea, a gente sempre tem sido atendido nesses requisitos. As demandas, né? As demandas, e tem dado certo. Por exemplo, o bairro Ulisses Guimarães, lá, o campo de futebol lá, o VEC, Chiqueirão, era totalmente apagado. O gabinete do vereador Everaldo Fogácea conseguiu levar pra lá a iluminação pública. As ruas estavam muito complicadas lá. O vereador conseguiu levar pra lá, através do seu gabinete também, o asfalto, né? Enfim, a calçada. Então, tudo isso, o projeto, ele se envolve no seu desenvolvimento, seja em parceria lá na Câmara Municipal, buscando lá na Câmara, buscando a Prefeitura, procurar levar a qualidade de vida em nossas comunidades. Muito bom. E, Rafael, quem queira também estar ajudando, sendo um voluntário nessa causa, como que faz pra entrar em contato com você? Então, tem vários, nós temos nossos canais oficiais, o Projeto Qualidade de Vida, o Instagram, Projeto Qualidade de Vida Rondônia, você pode estar entrando lá, acompanhando a história do projeto, os trabalhos, o dia a dia. E você também tem o canal do Facebook, que é a nossa página, Projeto Qualidade de Vida. E nós temos também o WhatsApp do Projeto Qualidade de Vida, que é o... posso falar aqui? Pode. É o 984... 84660524, que é o telefone do Projeto Qualidade de Vida. Então, vocês aí, quem queira estar ajudando esse projeto do Rafael, querendo entrar em contato, querendo fazer uma doação, querendo participar, querendo saber mais, é só deixar o WhatsApp, a gente vai deixar aqui embaixo da tela. Rafael, muito obrigada por deixar eu mostrar esse projeto lindo, essa ação social que acontece na Zona Leste, em prol da população. E o programa está de portas abertas, quando você quiser estar voltando aqui para trazer mais novidade, estarei muito honrada. Eu que agradeço por esse espaço que você está dando para o nosso projeto social, vamos trazer um pouquinho do que é o Projeto Qualidade de Vida, que hoje faz parte da Zona Leste. Eu agradeço muito, você ainda que não se cadastrou no projeto, você que tem curiosidade, você que queira contribuir, lembrando que o pouco que você possa dar de si, é o pouco que você vai ajudar alguém que está precisando. Seja bem-vindo também, eu agradeço a você a oportunidade, muito obrigado, quero poder voltar outras vezes, se você me convidar. Sim, claro, pode ficar à vontade. Para a gente trazer também os movimentos que estão acontecendo aí do nosso projeto Qualidade de Vida. muito obrigado e agradeço a oportunidade. De nada. Tchau, tchau, gente.